Fala gente boa tudo bem aí seguinte meu assunto hoje com quem trabalha como social mídia ou com quem tem agência de marketing digital porque essa pergunta essa dúvida ela é recorrente tanto lá no meu direct quanto aqui no YouTube Rejane posso nichar devo nichar mas se eu vou trabalhar em um nicho como é que eu vou atender duas empresas concorrentes ou dois negócios concorrentes vamos começar do princípio já falei em outros vídeos e tô sempre falando isso inclusive para os meus alunos do criadores de conteúdo que é um curso que tem muitas pessoas que trabalham como social media lá como alunos nichar é muito importante porque porque quando a gente se especializa em um assunto a gente produz conteúdo com maior velocidade e a gente tem muita experiência nesse mercado a gente sabe como as pessoas reagem então a produção de um conteúdo inteligente de um conteúdo eficiente fica mais rápido da gente trazer resultado para esse negócio para esse projeto digital se a gente já conhece alguma coisa do mercado de como as pessoas reagem nesse mercado então por exemplo aqui na like nós somos lixados em produtos da área da saúde nós somos produtores de conteúdo médico então as meninas as redatoras estou falando as meninas que não tem nenhum redator por enquanto tem homens e outras funções mas redatoras são as meninas as meninas redatoras elas são treinadas para investigar o nicho da área da saúde então as fontes que são confiáveis como é que tem que ser essa conversa o que pode dizer que o crm deixa ou que os outros órgãos das outras profissões deixam e não deixam o que a gente pode fazer nas redes sociais e o que funciona ou seja como que as pessoas procuram conteúdos da área da saúde e como é que elas reagem a esse conteúdo nós sabemos essa trajetória nós temos experiência nessa trajetória por isso que se a gente for fazer um conteúdo por exemplo de economia nós vamos levar mais tempo não é que a gente não saiba fazer mas a gente vai levar mais tempo e isso talvez custe mais caro para o cliente e isso talvez custe muito mais o nosso tempo ea nossa energia do que produzir conteúdos para a área da saúde que é o que sabemos fazer então lixar é importante porque a gente leva menos tempo para atingir maiores resultados essa é uma das razões a segunda razão que lixar é muito importante é que a gente já conhece o perfil de cliente então por exemplo eu conheço as dores do médico eu conheço as dores do dentista as dores do nutricionista eu sei o que ele vem buscar numa agência então eu já sei como é que eu vou me relacionar com ele a gente já sabe aqui todo mundo como é que a gente tem que se comportar porque esse cara esse cara profissional da área da saúde ele tem certos padrões de comportamento que estão linkados com a função que ele exerce no mundo com a missão dele com o tempo que ele tem de de trabalho com o dia a dia dele como é que é então a gente conhece se a gente for trabalhar por exemplo por uma revendedora de carros a gente não entende esse operacional ea gente vai ter que despender muita energia para conhecer o operacional dessa empresa e conseguir se posicionar ali dentro com uma comunicação efetiva então essas são algumas das razões que a gente entende que é sim uma vantagem tanto para agências quanto para o profissional que trabalha com social media de nichar ou seja escolher um segmento para atuar a gente não tem nenhum problema atender concorrentes mas por que que a gente consegue atender todos esses médicos e nenhum deles fica magoado que a gente atende um ea tem de outro inclusive indicam aqueles médicos que gostam né que são parceiros primeiro porque a gente consegue fazer uma estratégia de conteúdo diferenciada para cada um deles que é baseado no dna de conteúdo que é baseado no dna de cada um desses creators porque a gente chama o cliente da like ou seja aquele que detém a expertise que a gente vai trabalhar o conteúdo de creator então a gente consegue identificar o dna desses creators e produzir uma estratégia de conteúdo diferente para cada um deles todos eles falam de vitamina d por exemplo mas em cada um a gente fala de um jeito cada conteúdo falando sobre vitamina d atende as diretrizes do dna de conteúdo de cada um deles por isso que não há conflito essa primeira razão ea segunda razão é que esses médicos que atuam na mesma área que são clientes da like eles atuam em cidades diferentes nós atendemos os nossos clientes de forma online nós estamos aqui no sul de santa catarina e atendemos médicos atendemos profissionais da área da saúde do mundo inteiro então o que acontece eu tenho um creator um médico que trabalha em são paulo e eu tenho outro médico que trabalha em curitiba não vai chocar eles não estão disputando os mesmos os mesmos pacientes compreendem então se eles não estão disputando os mesmos pacientes não há qualquer problema da like atender esses médicos na mesma área de atuação inclusive esses profissionais quando descobrem que a gente é nichado na área da saúde que a gente tem outros médicos que também trabalham na mesma linha deles eles sentem conforto porque eles entendem que a gente sabe aquele conteúdo que a gente entende de que forma que esse conteúdo tem que ser passado para as pessoas então o fato da gente estar nichado também se torna uma vantagem na mente do nosso cliente ideal que são os médicos que são os nutricionistas dentistas e outros profissionais da saúde então quando que estar nichado pode significar um risco para o cliente quando que o cliente vai ficar preocupado dizer não vou contratar essa agência porque ela tem de um concorrente de fato quando essas empresas que você for atender disputarem os mesmos clientes como eu já falei por exemplo se você é uma agência especializada em turismo e atende hotéis pousadas e agências de viagem nesse caso você deve selecionar os seus clientes de acordo com a localidade uma agência de marketing digital ou social mídia não pode pensar em fronteiras físicas nós trabalhamos de forma online então a gente pode atender um hotel lá na baía pode atender uma rede de hotéis que tem aqui em santa catarina hotéis que têm unidades em gramado e não ter o menor problema de conflito entre esses hotéis porque as pessoas escolhem hotéis de acordo com o lugar que elas vão estar se você se especializar em marketing digital para pousadas e hotéis ou para pequenas pousadas melhor ainda mais nichado ainda e uma pousada procurar você para desenvolver esse trabalho ela vai sentir segurança quando você mostrar os cases que você já tem nessa área e ela vai entender que o trabalho que você já fez para os outros hotéis que são hotéis mas não são concorrentes direto dela são nada mais do que a sua experiência no nicho então esse cliente vai se sentir seguro na hora de contratar o seu serviço então em resumo é o seguinte você pode atender online clientes concorrentes desde que esses clientes trabalhem em zonas diferentes em lugares diferentes não disputem a mesma audiência a região mas eu me especializei em lojas e eu preciso ir lá tirar foto aí você está restringindo o seu trabalho digital a um trabalho físico e eu não aconselho que você faça isso se você trabalha como social media você não é fotógrafo você tem um fotógrafo parceiro a loja contrata um fotógrafo para fazer as imagens para mandar as imagens aí sim se você tem habilidade como design você vai trabalhar essas imagens vai trabalhar o layout dessas imagens de utilizar nas redes sociais no site aonde for do seu cliente agora se você restringir o seu trabalho a ida na empresa aí eu acho difícil que você consiga escalar o seu trabalho como social media ou como agência estamos numa era digital o seu trabalho é digital decida trabalhar na frente do seu computador decida ser bom e marketing digital e isso não inclui você resolver outros problemas de marketing da empresa como o caso de fazer fotos ou fazer cardápios ou qualquer outra coisa assim outro exemplo que eu queria dar pra vocês é que eu conheci uma agência muito interessante que eu acho que aqui de santa catarina que é especialista em marketing digital para restaurantes e eles atendem restaurantes em todos os lugares do brasil ea especialidade deles é criar ações de marketing que possam utilizar as redes sociais e os canais digitais para bombar esses restaurantes e como é que eu conheci eles que elas entraram em contato comigo me convidando para eu ir em um restaurante aqui da minha cidade e divulgar o restaurante nos histórias em troca de conhecer o restaurante ganhar a refeição então olha só a ação de marketing com o influenciador o contato com o influenciador no caso eu né virei influenciador foi feito através do meu instagram e foi a agência que fez não foi um restaurante então esse tipo de ação cabe muito bem ao social media e ele pode replicar aqui da cidade de garopaba para a cidade de porto alegre para a cidade de fortaleza sem o menor problema mas ele sabe como fazer e sabe o que dá certo o que traz resultado para o cliente dele valeu se você ficou com alguma dúvida sobre nicho sobre concorrência se você é social media tem uma agência deixa aqui embaixo que eu posso responder inclusive lá no meu curso criadores de conteúdo que é estruturado para qualquer pessoa que precisa aprender a fazer uma estratégia de conteúdo ea criar conteúdo para o seu próprio negócio ou para o negócio de outras pessoas que no caso a social media temos um módulo novo nesse módulo a gente está falando sobre como captar clientes como reter clientes como social media como fazer bons contratos a gente está mostrando como é que a gente faz a venda online exatamente a gente gravou a venda de estratégia a gente gravou a venda de execução de trabalho a gente gravou a apresentação de estratégia e está tudo lá dentro desse módulo esse módulo é um módulo adicional do criadores de conteúdo ele não vem junto com o curso ou seja quem é social media vai poder comprar esse módulo dentro do curso ele é vendido à parte mas dentro desse módulo a gente entrega inclusive templates de contratos, templates de apresentação, templates de estratégia, templates de briefing e ensina quem trabalha como social media a se posicionar no mercado como uma autoridade nesse segmento então acho que vale a pena para se você quer decolar aí na sua profissão falamos de nicho mais profundamente lá nesse módulo também então o link do criadores de conteúdo ele está aqui embaixo ele está também todos os meus vídeos que esse curso é o meu queridinho a minha obra prima eu tenho muito orgulho desse trabalho ai peraí esse vídeo vai ficar cumprido mesmo azar mas eu tenho uma coisa bem importante que eu esqueci de falar dentro do site da like a gente tem uma área onde a gente divulga os criadores de conteúdo formados por mim dentro do curso criadores de conteúdo legal essa é uma espécie de certificação então se você terminar o curso fizer 80% do curso você vai poder colocar o seu cadastro lá e pasmem a like não consegue atender todos os chamados que ela recebe por dia e por semana então quando a gente recebe solicitações assim de projetos que precisam só de gerenciamento de instagram ou de gerenciamento instagram e facebook ou de um combo de post para blog a gente não pode atender aí o que a gente faz a gente indica essa página encontre um criador de conteúdo e lá estão os alunos do curso criadores de conteúdo que terminaram o curso que são certificados por mim e que se cadastraram para constar o seu portfólio lá no nosso site a gente indica essa página e muita gente já fez negócio já arranjou cliente através desse canal que a gente proporciona valeu então de novo link do criador de conteúdo para você conhecer o programa aqui embaixo nos comentários ou na descrição desse vídeo e se quiser me fazer alguma pergunta sobre nicho se você tem agência se você quer trocar uma idéia comigo use por favor esse campo aqui de comentários para me fazer essas perguntas que eu prontamente respondo essa minha galera linda aqui dentro então um beijo terça e quinta estamos aqui todas as semanas beijo da rede